Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais é a vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho Mais um vídeo do nosso querido Chuma Chuma Chumaça das coisas serizinha, cara Nossa, quase que eu faço um sal, é filho É, vamos lá pra mais um E galera, a gente pede pra deixar aquele likezão Não deixa se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho se puder ser um membro com o canal, né mano Com certeza, velho Quem puder se tornar um membro, vai ajudar demais Mantenha o canal de pé E nós só temos a agradecer Pra todos os membros, muito obrigado pela força Agradecer ao Luiz Valeu por ajudar o canal Agradecimento mais que especial além do Gabriel Muito obrigado Você ajudou demais, cara, só temos a agradecer Muito obrigado pela força E bora lá, né velho Uhum Exato, né mano, como foi Muito, muito obrigado Essa foi incrível que você não pode ver, né Nós temos a agradecer na força que a gente não treinaria mais aqui Então Olha, dá muito, muito obrigado E cara, sim Sem muito mais delongas, mano Bora lá? Bora, velho Então manda a caixinha, let's go Tá Vamos lá, então Um Dois Três Vai Um Dois Três A galera com dó do Echoes em choque E a bonita como Tudo companejado Mas ele já era Ele já era um Né O poder do olho dele já era roubado Quando a gente se invocada Como humano Mas o Echoes não precisava necessariamente morrer, né mano Pra mandar viver Mas aí Mas aí Ele já era um Do maior perdedor de todos, cara Lá o Como é o nome dele? Shin Sasaki Sasaki Ele lutou num campo aberto E foi o cheiro de água em volta, mano Tá ligado? Socão, mano Foi do Zeus Não é o Hades, é esse Não Foi o Zeus que deu o soco Ah, tá Eu falei Foi do Zeus Não é o Zeus Ah, tá É que aquele ali era o Hades, né O Zeus É que era o Ah, pior que tá dando dó do Hercules, mano Obrigado Não, não deu o Inglaterra Não deu o Inglaterra Sim É que ele é britânico, né? Por isso que ele fala em inglês Então Não, não deu o Inglaterra Não, não deu o Inglaterra Não, não deu o Inglaterra Cara, e se eu falar que eu acho bom Sua parada do olho, mano? Então assim Eu acho ótimo tu ver a parada Sim, é, muito bom, muito forte Sim, é, muito bom Esse é compaixão Sim, é, muito bom Quanta coisa negativa, velho Não, é, eu queria ser a pica, não tem couro Não, não deu o Inglaterra Eu acho que ele tem que estar convencendo a palavra Vai ser, eu vou te convencendo Na porrada, irmão É, já ditou aí o vencedor É, já ditou aí o Inglaterra Caralho, olha Caralho, olha É, tudo ficou, mano Caralho, eu vou puxar mesmo o bichão, filho Ué, o cachorro do outro passo morder o quê? Se não tinha por que morder Sei lá Tandam, essa música tá boa Vizica, mano Transformação Maramadura Aproveita muito tempo Puta, por isso Nossa, vai se consumir, velho Cara, que técnica horrorosa, mano Por que que ele... Ai, cara Agora se for pro Jack ganhar Isso é porque ele vai ganhar, né Não vai ser porque ele matou o Eccles É porque o Eccles se consumiu Ah O impacto, filho Mais umas pedrinhas Pela hora Mas é porque tá coisada, né É, mas mesmo assim Me surpreende como ele tá coisando Porque usando essa técnica Parecia que ele ia ficar Hiper mega bufado E deu tempo dele desviar, tá ligado É Aí você precisa fugir, né Mudar, mudar, mudar Pegou Tá de pé ainda É Pô, é uma merda Essa habilidade Eu achei que ia ser hit kill, mano É É É É É É É É É e tomou e nós não tá louça é uma vália a senha cá pior e aí foi burro Mas é que eu nem consigo se mover com esse bagulho também, né? Vai sair em cá pior, porque começa a se avasar o sangue, né? É. É. Ah, ele derrubou o prédio, né? Era na hora... Pelo que ele passou a mãozinha mesmo. Uhum. Sim, deu pra ver aqui esse jogo mesmo. Ah. Ah, vai sair a coisa de próprio imposto. Caramba, mandou ato. Carinha dele. Foi muito roubado você no tabuleiro de Londres, tá ligado? Então... Então... É óbvio que não ia acabar aí, né? Vai ficar com esse meteoro todo CGI, depois que ele transformou, né, mano? Foi. Foi. Foi aí? Tá vendo? Obrigado. 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 É o que eu falei É uma merda isso Essa habilidade que ele pegou Foi uma merda É, isso que eu ia falar A lança aqui empalou ele Errou Caralho, mano Raspou, mano Ele pegou por aqui, tá ligado? Muito da hora Ele guardou a lança Obrigado 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 Pô, pra esses caras, tipo assim, pra eles não valem muita coisa, né? Porque eles já estão mortos de qualquer jeito também, tá ligado? É, então. É só mais um tempo de vida, é uma briga, né? É. E acabou, nossa, vai deixar o grande final pro próximo episódio. Eu achei que ia acabar já nesse aqui, mano. Eu também achei que ia acabar nesse, né? A carinha de acabar nesse aqui, né? É. Acho que talvez essa temporada vai ter menos EP, mano. Ou vai ter menos luto, em vez de ser três, É, vão ser duas. É, tá. Bem a cara mesmo. Mas, né? É isso, rapaziada. Queridos no meu coração? Chega aquele likezão. E valeu. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é um... Mano, uma lenda entre as lendas. Como eu já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica ser muito especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado.